Para estar com realeira também, vamos fazer mais uma divisão, vou tirar um aproveitamento de quadro, de material dela. Vou tirar esses dois aqui. Ela tem muita realeira aqui, vou estar jogando uma realeira, uma janacera. Vou estar jogando em outras colmeias aqui, para fazer mais uma divisão dela. Aqui vai para uma divisão, vamos ver esse aqui, olha aqui, mais realeira aqui, mais três aqui, então está top demais. Olha aqui, mais uma realeira aqui, e o enxame está bombando, está muito bom. Então vou deixar esse aqui, vou deixar com esse daqui de mel, vou deixar só um quadrinho ali com realeira. O resto aqui a gente vai renovar tudo com cheirinha nova para ela puxar.